Estava nas nossas previsões, vinhamos de um ciclo muito bom, sabíamos que ia ser um jogo complicado e depois na primeira parte não conseguimos sair como nós queríamos, soframos um golo, mas depois na segunda até entrámos bem, mas a partir do segundo golo foi um descalabro. A luta pelo quinto lugar, pelo quarto já terminou com nove pontos, tem-se atento? Ainda faltam muitos pontos, mas nos tornou-se muito mais complicado. Mas vamos ver, vamos tentar, sabendo que o sexto lugar pode dar acesso ainda a uma competição europeia, mas tornou-se muito mais complicado. A questão dos salários, tem pesado no seu grupo, tem salário muito nisso de jogar? O treinador falou nisso na conferência da imprensa antes deste jogo. É claro que são situações complicadas e não estava, tenho sete anos deste clube e não estava habituado, nunca passei por esta situação no clube, nem eu e penso que nem a maior parte dos meus colegas. Claro que não podemos dizer que nunca afeta, mas depois de entrar em campo não pensamos muito nisso. Mas não tem-se falado noutra coisa, tem-se falado constantemente da mesma coisa. Durante as semanas que se antecedem os jogos e é normal, acho que afeta um pouco, mas não, não é por aí, não serve desculpa. Eu penso que foi mais desatenção, desatenções nossas cometemos erros que não podemos cometer, porque se for-nos a ver a maior parte dos golos, são praticamente oferecidos. A culpa é de todos, como é óbvio, mas temos de ratificar isso. Você tem a promessa do Presidente de ficar tudo acertado esta semana, é isso? Sim, sim, ele falou e disse que ia resolver a situação. Vamos esperar agora os próximos dias.